Os moradores da rua Alquartzo, na Vila Pedrita, aqui na Itinga, receberam promessas de agentes da prefeitura de que seriam feitas obras de esgotamento sanitário e de drenagem. Cinco meses depois, o esgoto continua passando a céu aberto na frente das casas. Eles prometeram, no mês de setembro, pediram para a gente fazer dois tipos de esgotos. Um era só para a água limpa da chuva. Dizendo que há três meses vinha, a gente já chamou no mês de fevereiro e é que eles não apareceram. Estamos convivendo, como vocês estão vendo, com esse esgoto. Quando chove, a situação fica pior, que as casas alagam. A gente não pode sair direito. Se a gente for no mercado, nenhum carro quer descer. Construção, nenhum carro de construção também quer descer. Estamos esquecidos, quando a gente chega lá, está constando que aqui está ajeitado e, como vocês estão vendo, não tem nada ajeitado. E só está melhor porque a gente, moradores, que fazemos isso, porque se depender da prefeitura. O mau cheiro, nesse calor, o mau cheiro, entendeu? Dentro de casa, na segunda-feira mesmo, quando eu acordei, estava passando fezes aqui na porta. Quer dizer, com criança, o mau cheiro, muriçoca, ninguém consegue dormir aqui. A promessa ainda não foi cumprida e a população cobra da prefeita uma ação. O esgoto desse aqui de céu aberto aqui, muito cheiro para dentro de minha casa também aqui, dos vizinhos também, muita moriçoca. A minha netinha aí sempre fica doente também, a minha netinha também fica doente. E nós estamos sofrendo com isso aí. Estamos aguardando a resposta da senhora Moema para ela vir concluir aquilo que ela prometeu. O esgoto a céu aberto passa também por dentro da casa de dona Antônia e já causou muitos transtornos. Minha filha, eu tenho sofrido aqui, já fui para o médico não sei quantas vezes. Tem aí um monte de exame que eu fiz, porque eu fiquei mal aqui, saí daqui nos braços dos outros por causa desse esgoto, porque isso aqui ficou tudo nadando em água. E aí foi assim, e passando cada vez que passa, já tem dois anos que foi esse desastre aqui tudo e até hoje ninguém resolveu nada. A Secretaria de Infraestrutura afirma que as obras estão de pé e que só não começaram a ser realizadas por conta da demora de outras empresas. A obra está de pé, ela está publicada, é uma obra de contrapartida, a tenda que vai realizar a obra. Só que a tenda, ela contrata empresas para fazer o trabalho, né? A gente vai fazer pavimentação e drenagem. É uma rua, a Baré e a Quartes, é uma rua muito íngreme, que tem uma dificuldade muito grande para a gente fazer a drenagem. E eu preciso fazer a notificação das pessoas, das famílias que eu já fiz ao longo de toda a rua para que possa fazer sua fossa séptica, para não jogar esgoto na rua. Eu estou fazendo um projetinho que eu vou dar a cada um com a caixa de gordura para a gente fazer a separação de água e gordura, que é a água de servidão. E água de chuva é uma coisa, gordura e fezes é outra coisa. E até o final.